Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós Exaltai e alegrai-vos, porque eles serão chamados filhos de Deus